Desculpe, até porque o transporte público, eu não sei como está aí em Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas aqui o transporte público, visualmente, a gente percebe como um vetor muito grande de transmissão. São pessoas confinadas num espaço pequeno, muito amontoadas e que muitas vezes não conseguem nem usar uma máscara, né? O transporte público é uma coisa extremamente complicada. Ele não é mais arriscado do que bares e restaurantes, academias e igrejas. Isso é importante a gente falar, porque na maioria dos casos, o contato que essas pessoas têm é rápido. Quando você está numa igreja, num bar, num restaurante, você fica muito tempo em contato com aquelas partículas virais que eu te falei. No transporte público, a gente tem lugares, sim, confinados, mas a gente tem um tempo menor de exposição. Isso faz muita diferença. Se você tiver de máscara, a quantidade de partículas que você recebe é menor. Então, te garanto que a chance de você se infectar num bar, tomando uma cerveja, com pessoas sem máscara conversando do lado, é maior do que no transporte público. Mas tudo bem, transporte público, sim, é um problema que a gente tem que resolver. E a gente só resolve o transporte público fazendo um lockdown com um auxílio. Um auxílio emergencial decente. Não tem como eu pedir às pessoas para ficarem em casa recebendo R$ 250,00 por mês. A gente sabe que isso não paga nem a cesta básica do mês se a pessoa tiver um filho. Então, o que a gente pede? Um lockdown com um auxílio direcionado para as pessoas que realmente precisam. Porque a gente tem visto também pessoas que não precisam receber. O Brasil tem condições de fazer isso? O Brasil tem condições de fazer. Existem formas de se endividar legalmente para fazer esse tipo de ajuda. E aí sim, você faz um lockdown. E não é um lockdown muito longo, não. É um lockdown de 21 dias. Ele já seria o suficiente para desafogar os hospitais. E em 21 dias a gente conseguiria reabrir com segurança, sem ter essa fila horrível de mortes que a gente está vendo. Por que não é tomada essa decisão? Não sei. Infelizmente, da parte técnica, científica, isso tem sido tomado no mundo inteiro. E o Brasil tem virado uma vergonha mundial, um risco à humanidade. Porque a gente está exportando variantes. A gente está exportando pessoas infectadas com vírus mais transmissíveis. E os países lentamente estão se fechando para nós. A gente teve o caso do Uruguai. O Uruguai faz fronteira com o Rio Grande do Sul ali. Eles conseguiram controlar a transmissão do vírus durante 2020 inteiro. Chegou 2021, eles tiveram surto. Não conseguiram controlar o surto e vão ter que entrar em lockdown. Porque eles estão com a variante P1 circulando lá. Quem transmitiu a P1 para os uruguaios? Fronteira brasileira. A gente tem a P1 circulando em alguns países da Europa, causando problemas por lá também. A gente tem... Para você ter uma ideia, o Japão identificou a P1 pela primeira vez. Não foi o Brasil que identificou. A gente não faz essa vigilância genômica tão bem quanto outros países desenvolvidos. O Japão identificou, logo viu que era uma variante extremamente perigosa. Porque ela continha mutações que faziam com que o vírus fosse mais... Ele infectasse mais fácil as células. E ele que avisou o Brasil de que a gente ia ter um problema. Aí que a gente começou a ver o problema que a gente estava criando. E a gente está cultivando variantes no Brasil de forma disseminada. E variantes que inclusive podem escapar das vacinas. Cada vez mais que a gente coloca uma pressão no ambiente, Pablo. A gente coloca uma pressão de ter uma vacina, de ter pessoas imunes ao vírus. Porque já pegaram. Essas pessoas estão se infectando com o vírus. O vírus multiplica milhões de cópias por segundo ali nas células. Uma hora ele vai selecionar. Essa multiplicação vai gerar uma variante que escapa das vacinas e escapa das respostas imunes. E é isso que aconteceu com a P1. A gente teve em Manaus. Uma situação em que na primeira onda teve muita gente infectada. Cerca de 50% da população. A população reabriu. Se infectou novamente. A gente selecionou uma puntação que escapa do sistema imune. Então a P1, ela zerou o sistema imune das pessoas. Ela escapa, gera reinfecção e pode causar doença mais grave. Que a gente está vendo agora pela quantidade de casos. Lucas Anandres, biomédico, mestre em inovação tecnológica, explicando para a gente. Essa explicação que você deu agora, eu estou temendo já, Lucas, sanções ao Brasil. Pelo que você falou aí, você falou, você foi bem claro. O Brasil está criando problema para o mundo. Sim. Inclusive, outros países já não deixam brasileiros entrar. O meu medo é o seguinte. A gente ter países reabrindo no mundo. Abrindo para todo mundo. E fechando para brasileiros. Eu não estou falando porque eu estou querendo viajar. Nem porque é bom viajar, não. Isso afeta a nossa economia. Você acha que os países não vão fazer sanções econômicas ao Brasil para ele resolver o problema? Então, a Europa é muito rígida com essas questões. A gente faz muito comércio com a China, com a Europa. A China direto está pegando material infectado com RNA viral. Carnes que vão ser exportadas para lá. Inclusive, frigoríficos são um lugar muito arriscado. Pessoas confinadas ali fazendo a produção dessas carnes. Vão ser embaladas. O vírus chega até os outros países. Então, a gente está exportando variantes. A gente já é um exportador de variantes para o mundo. E uma hora a gente vai sofrer essas sanções. Por isso que a gente tem que pensar também economicamente para ver a nossa situação no longo prazo. O mundo vai resolver a doença e nós vamos ficar batalhando com a doença até 2023 se a gente ficar brincando de fazer lockdown. A gente não está fazendo lockdown. Seriam três semanas de sacrifício para evitar um sofrimento prolongado. Estou ouvindo aqui o biomédico. Ele se identifica aqui. O biomédico do YouTube. Eu tenho a impressão que a turma deve te reconhecer assim. Lucas Zanandres, divulgador científico, fundador do Olá Ciência, arroba Olá Ciência, biomédico, mestre em inovação tecnológica. conversou conosco aqui gentilmente, dando as informações que ele está obtendo através da ciência. Obrigado. Vida longa para o seu trabalho. Que ele perdure aí pós-pandemia porque ajuda muitas pessoas. Viu, Lucas? Viu, Lucas?